And I'm going to enjoy making you... You know what? This is dumb. I'm just going to take you all right now. Well, that was easy. Why didn't I just do that earlier? Fala gente boa, sejam todos bem-vindos ao Ed Nerd. O meu nome é Ed e eu já vou trazer pra vocês mais uma novidade do possível terceiro capítulo de It e de tudo que pode acontecer nesse filme. Roda a vinheta! Galera, há cerca de dois meses atrás eu trouxe um rumor que tinha sido vazado pelo portal We Got Discover trazendo que sim, poderíamos ter um terceiro capítulo do It o filme do palhaço demoníaco lá que faturou mais de 1.5 bilhão com os seus dois filmes parte 1 e parte 2 Só que naquela época a gente não tinha notícia do que poderia servir de argumento, de enredo pra esse filme a gente não sabia se o Stephen King estaria escrevendo uma sequência pro seu clássico dos anos 80 ou se a própria equipe criativa do estúdio estaria escrevendo o roteiro exclusivamente pra poder trazer esse capítulo 3 Porém agora parece que as dúvidas foram sanadas o portal The Vulcan Reporter notificou que as fontes dele trouxeram a notícia que sim o Stephen King está neste exato momento escrevendo a sequência do seu clássico lembrando que o autor não escreve muito a sequência, é óbvio tem os filmes da Torre Negra e também a sequência do Iluminado chamado de Doutor Sono que inclusive teve um filme sensacional no ano passado Mas aparentemente segundo essas fontes aí o autor ficou tão feliz de como o personagem foi recebido nessa nova geração aí, a garotada curtiu, assistiu os filmes, inclusive comprou mais livros ele se sentiu ali tentado a escrever um terceiro capítulo parece que veio uma luz de inspiração e o cara tá agora escrevendo o rascunho E as novidades que o Vulcan Reporter trouxe são a de que o Stephen King vai estabelecer essa história no seu universo compartilhado com os outros livros pra quem não sabe, todas as histórias do Stephen King ao longo das décadas se passam no mesmo universo a gente não sabe se o filme vai se passar antes ou depois do capítulo 2 ou se é um prelúdio que faria muito mais sentido visto que os caras sentaram uma porrada nele no final do segundo filme mas o portal já trouxe que as drogas vão ser um elemento essencial no livro que foi um dos elementos mais importantes do segundo filme lá que os caras tem que ter aquela visão, toma aquele chá de cogumelo muito louco e começa a ver o It de formas variadas e como que eles vão fazer pra derrotar o vilão Galera, lembrando que tudo isso são rumores, eu não sei se isso vai pra frente é muito possível que vá, visto que a Warner Bros. foi um dos grandes estúdios que sobrou pra lutar contra a Disney e os caras vão apostar nas suas franquias já estabelecidas a gente tem aí Animais Fantásticos, a gente tem os filmes da DC e também tem o It que é uma grande e poderosa franquia que ainda pode trazer muito dinheiro pro estúdio esse foi o vídeo de hoje galera, comenta aqui vocês acham que vai dar merda, principalmente se foi uma continuação de um negócio que fechou tão bem tão redondinho ou vocês preferem ver um prelúdio teve gente aí nos comentários do outro vídeo que falou que gostaria de ver uma origem contando séculos atrás a história, como é que o It estabeleceu em Dary e tudo mais vou deixar o card aqui da notícia que eu postei que também tá muito legal, tem mais detalhes aí também pra vocês complementarem a informação que eu tô trazendo aqui eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!